Boa noite a todos, meu nome é Renata Cunha, estou como presidente da Comissão de Processo Civil da UAB de São Bernardo do Campo. Primeiramente gostaria de agradecer a nossa diretoria por todo o acesso que nos foi disponibilizado pelo Zoom, por toda a assessoria para a realização desse evento. Gostaríamos de agradecer aqui ao doutor Betanha, a todos os componentes da diretoria, também a doutora Adriana Prete, que é a nossa parceira da comissão. Gostaria de agradecer muito também ao nosso querido palestrante, Gia Franco, que aceitou prontamente o nosso convite em realizar esse evento. Primeiramente eu vou falar o mini currículo aqui do nosso palestrante, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre ele, e também falarei sobre o tema que ele vai discorrer. Então, o Gia Franco é doutorando e mestre em direito político e econômico pela Universidade Mackenzie, ele é especializado em direito público, graduado também pelo Mackenzie, professor de direito na Universidade Paulista, analista do Ministério Público Federal, autor de diversos livros e artigos científicos, dentre eles o Estado de Coisas Inconstitucionais no Brasil, e também recentemente lançou o livro de Gerença Digital, né, Gia? Hoje, então, o nosso tema é o tema de estudo do doutorado do Jean, né, é um prazer poder receber, recebê-lo aqui para falar um pouquinho sobre esse tema, do qual eu particularmente tenho bastante curiosidade, né, várias vezes a gente conversando e tivemos oportunidade de falar do tema, obviamente que eu fiquei um pouco mais curiosa, e agradeço novamente por ele ter aceito o convite. Bom, o tema da palestra de hoje é Processos Estruturais no Brasil, Noções Básicas, que será aqui exposto pelo nosso nosso querido palestrante. Mais uma vez, boa noite a todos, agradeço a presença de todos, e passo a palavra aqui para o nosso querido palestrante, doutor Jean, fica à vontade. Boa noite, boa noite a todos, boa noite minha amiga querida, professora doutora Renata Cunha, presidente aqui da comissão, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, muito obrigado pelo convite, parabenizo também todos, todos que trabalham com a comissão, né, para proporcionar esse espaço aqui para a gente divulgar ideias, né. Queria agradecer a presença de todos, né, obrigado, vejo alguns alunos, né, boa noite, boa noite a todos, né, familiares também, obrigado. E hoje a gente vai tratar desse tema, que é um tema que para mim é muito caro, e que acredito que muitos de vocês ou ouviram falar por cima, ou às vezes nem ouviram falar, né, mas esse tema já está na pauta aí de estudo, já faz alguns anos, na academia, né, de pesquisa, e também começou a cair em concurso, então quem é do concurso aí, que às vezes quer concurso, né, já saiba que isso já está em editais, já está sendo cobrado, já caiu em provas de defensoria, né, e tantas outras carreiras que existem. Então, é um tema que tomou uma proporção grande, começou a ser tratado no Brasil em 2013, por volta de 2013, com um artigo do professor Sérgio Arenhart sobre a ACP do Carvão, então foi o primeiro momento em que se tratou desse tema ainda muito no início ali, e depois foi se evoluindo com teses de doutorado, dissertações de mestrado, para se construir uma teoria sobre esse tema para o Brasil. Mas esse tema não nasce no Brasil, né, esse tema é muito mais antigo, né, ele vem lá dos Estados Unidos. Então, o que que eu vou me propor aqui? Eu vou partir do pressuposto que não conheçam nada sobre o tema, né, ou tem alguma noção muito pequena, básica mesmo. Então, a ideia aqui é para passar os conceitos principais, a origem, né, desse, desse, dessa teoria e a construção dela no Brasil atualmente, né, em que pé nós estamos hoje, e demonstrar as características dela, por quê? Porque aí vocês vão poder, vocês, reconhecerem processos estruturais, e vai ficar muito claro para vocês em alguns pontos, vocês vão começar, eu tenho essa, depois que eu dou essa aula, geralmente todo mundo começa a perguntar, mas a, a, isso aqui é um processo estrutural? Essa situação será que é um problema estrutural? Então, a gente vai tratar disso hoje. Então, eu vou pedir licença aqui, que eu vou abrir na minha, aqui, o meu slide, que eu vou compartilhar uma tela com vocês, mas eu vou voltar, né, não vou deixar só a tela, que aí fica um negócio muito monótono, né, então eu vou e volto com vocês aqui a todo momento. Então, processos estruturais no Brasil. Meu contato com esse tema, inicialmente, foi na minha dissertação de mestrado, que eu estudei o estado de coisas inconstitucional, uma construção da Colômbia que o Supremo Tribunal Federal começou a utilizar, e está utilizando muito em vários casos. O estado de coisas inconstitucional, ele é um remédio dentro do processo estrutural. Então, veja, o estado de coisa inconstitucional, quando o Supremo declara um estado de coisas inconstitucional, essa é uma senha de acesso para que vocês automaticamente já identifiquem, poxa, isso é um processo estrutural. Sempre que eu tenho estado de coisa inconstitucional, eu estou falando de processos estruturais. Então, aqui a gente já começa a colocar os conceitos nos seus lugares, né, não são coisas diferentes, faz parte. Então, a partir disso, o que eu vou fazer, então? Eu vou avançar com vocês, primeiro, para a gente entender o que é um problema estrutural e um litígio estrutural. A partir disso, a gente vai entender o que é um processo estrutural. E aí eu vou trazer a origem dele, tudo bem? Então, para eu fazer isso, eu preciso contextualizar o momento em que nós vivemos hoje, o momento de mudanças no processo. Então, volto aqui agora, porque eu vou falar agora para vocês algo que, assim, a gente está acostumado na faculdade, né, em pós, em que a gente vai de lato senso, a estudar o processo civil como uma relação bilateral. A gente sempre foi, aprendeu isso desde o início da faculdade até o fim. É uma relação bilateral por quê? Porque eu tenho uma parte A e uma parte B, o autor e o réu, dois polos. Nós temos apenas dois polos. Nós temos o juiz, que aí é aquela relação triangular, né, que ele faz a mediação. Agora, quando eu entro com uma ação, eu entro contra um outro polo. Isso daí é o processo civil clássico. O processo civil clássico, ele é calcado no Estado liberal. Como assim? Bom, quando a gente teve, né, a Revolução Francesa, o que que se buscavam lá os burgueses? Derrubar os reis, né, por quê? Porque atrapalhavam eles. Eles queriam liberdade em relação à propriedade, né, liberdade em relação ao comércio. Eles queriam se desensiliar dos monarcas. Então, ali naquele momento, no momento do Estado liberal, a proteção é da propriedade, né, dessa liberdade, ou pelo menos a liberdade formal. Então, a partir disso, começa a ter relações e conflitos. E esses conflitos, eles vão ser resolvidos sob o aspecto individual, né. Por isso que, assim, o Estado liberal, ele é individualista, né, cada um por si ali, né, protegendo a sua propriedade e tal. E por isso que o processo civil clássico, ele é baseado nessa relação entre autor e réu, dois polos. É bipolar a relação processual sempre. Lembra dos nossos exemplos de faculdade? Letícia, o Mévio, entra com uma ação. E, geralmente, o que se busca com isso é o quê? É um ressarcimento, é uma indenização, é impor uma obrigação de fazer ou não fazer a outra parte. A gente basicamente fica nisso, uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Isso tudo acontece, né, é porque esse processo tradicional, né, civil, ele é baseado no caráter retrospectivo. O que significa isso? Retrospectivo significa eu só entro com um processo para reparar danos passados ou para obrigar que alguém faça algo que não fez no passado ou que deixe de fazer algo. Então, veja, ele é sempre retrospectivo. Então, quando eu chego para o juiz ali, eu vou estar sempre discutindo questões que já aconteceram, geralmente. Ou, claro, nas situações de emergência que estão para acontecer, mas ainda não aconteceram, mas são iminentes. Agora, acompanhe comigo a evolução. Depois, nesse Estado liberal, ele está intrinsecamente ligado ao quê? Aquela primeira geração ou dimensão, né, de direitos fundamentais, que é aquela ideia de o Estado se abster. Você não quer a intervenção do Estado, né, porque na minha propriedade eu não quero. Isso daí evoluiu para um segundo momento, né, a segunda dimensão ou geração de direitos fundamentais em que eu vou exigir a atuação do Estado. É aí que nasce o Estado social, né, a gente sai do Estado liberal e vai para o Estado social. Por quê? Porque começou-se a perceber que, olha, legal, eu não quero que o Estado intervenha, mas, poxa, Estado, eu quero educação, eu quero saúde, eu quero trabalho, eu quero moradia. Quem que vai garantir esses direitos para mim? É o Estado. Então, a partir desse momento, começa essa exigência de atuação estatal, muda-se o paradigma. Nossa Constituição, se você vocês, né, acho que alguém tiver curiosidade de ler o artigo 6º, vai ver os direitos sociais ali, centenas de direitos sociais, né, e que até hoje não foram implementados, infelizmente. E aí começa, a gente já começa a ter uma visão do processo estrutural. Então, esse Estado social que nasce, que impõe o Estado a cumprir algumas funções ou garantir alguns direitos fundamentais, dá em ser o que a gente chama de políticas públicas. O Estado, ele tem que atuar para realizar políticas públicas para concretizar os direitos que estão lá na nossa Constituição. Veja, até aqui, a gente está falando de um processo civil, né, bipolar. A partir do momento que eu entro no Estado social, a partir do momento que eu tenho uma globalização e uma massificação dos direitos, começa-se a mudar os paradigmas. Por quê? Porque entra em cena as ações coletivas agora. As ações coletivas são para proteção de grupos de pessoas, de coletividades. E aí tem aquela classificação, né, que a gente já está acostumado do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 81, parágrafo único, fala, ó, são direitos coletivos, individuais, homogêneos, difusos e os coletivos estrito-sensos, né? Nós temos aquela classificação ali. A partir disso, a gente poderia pensar, nossa, agora nós temos vários polos na ação, vamos proteger todos os polos. E é isso que não aconteceu e não acontece até hoje. Veja, a gente ainda, apesar de estar, né, nessa ideia do Estado Social, nessa ideia de efetivação de direitos, de controle de políticas públicas, até hoje, se vocês pararem para prestar atenção em ações coletivas tradicionais, eu tenho dois polos ainda, pessoal. A gente tem ainda o polo A e o polo B. Nas ações coletivas, a gente tem um legitimado, né, da lei de ação civil pública, tem um rol de legitimados que vão ingressar com uma ação coletiva para impor a outra parte a fazer, deixar de fazer alguma coisa. Veja, as nossas ações coletivas hoje, tradicionalmente, elas são bipolares. Ou seja, a gente parou no tempo. A gente tem aplicado as ações coletivas de forma desfuncional. A gente está olhando, a partir da ótica do Estado liberal ainda, do processo individual entre polo A e polo B, e tratando a ação coletiva da mesma forma. Tem um polo A, tem um polo B. Por quê? Porque depois, quando tem a execução da ação coletiva, vocês já estão diante do drama que vai ser centenas de ações individuais, né, para executar. Então, a gente está num momento em que tem que se superar essa visão. E é aí que nasce o processo estrutural. O processo estrutural, ele vem justamente para tratar de questões complexas e de alta conflitosidade. Quando eu digo aqui questões complexas de alta conflitosidade, eu não estou falando que a questão é muito difícil de se resolver. Às vezes, é. Mas a questão é complexa no sentido de que ela tem caminhos diferentes para atingir a solução. Eu posso escolher vários caminhos para chegar na solução do problema. Não é tão simples, só pegar um caminho e falar, ah, entregue, construa um piscinão e vai resolver o problema das chuvas. Não vai. O problema é estar muito mais embaixo disso. É muito mais profundo que isso. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês claro, a gente tem ações individuais bipolares, a gente tem ações coletivas bipolares e agora a gente vai ter ações coletivas estruturais que não vão ser bipolares. Elas vão ser multipolares. Elas vão ter múltiplos polos interagindo. Por quê? Porque vão existir vários grupos de pessoas que vão ser atingidas por uma determinada situação e dentro desses grupos elas discordam entre si, porque é muito inocente a gente achar que numa ação coletiva tradicional a gente tem vários grupos e as pessoas dentro daqueles grupos concordam com tudo. Elas discordam. A gente sempre está se afastando cada vez mais da realidade e ficando no abstrato. Tanto é verdade que se vocês acompanham a discussão de processo coletivo, não sei se muitos atuam aqui, já são advogados, advogadas, mas se você vai atuar num processo coletivo, você vai perceber que as maiores discussões e os processos morrem antes de discutir o mérito, porque fica-se discutindo legitimidade do MP, fica-se discutindo o cabimento ou não de determinada matéria sobre a discussão, ou seja, o direito material mesmo ele é esquecido e fica ali pelo caminho. E o processo estrutural veio para superar tudo isso. Vocês vão perceber, quando eu falo o processo estrutural, vocês vão ter que esquecer um pouco tudo que vocês aprenderam de processo civil, porque a gente vai flexibilizar todos os institutos de processo civil, desde o princípio da demanda, a distrição, coisa julgada, tudo isso é flexibilizado, porque o que importa aqui no processo estrutural não é achar culpado é resolver o problema. Essa é a grande chave de virada aqui, quando a gente fala de processo estrutural. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora, agora sim, um slide. porque eu quero falar para vocês um pouquinho desses conceitos. O que é um problema estrutural, então? Então, o problema estrutural é uma realidade que a gente enxerga, uma realidade fática. É assim, eu saí na rua e estou olhando, eu estou vendo que tem um problema estruturado ali, sem solução até o momento. Esse problema estrutural, então, ele vai se definir pela existência de um estado, ou seja, uma realidade de desconformidade estruturada. É uma situação de ilicitude permanente, contínua, reiterada, ou uma situação de desconformidade que não é propriamente ilícita. No sentido de ser uma situação que não corresponde a um estado de coisas considerado ideal. Ou seja, um problema estrutural é um estado de desconformidade que eu preciso resolver para que eu chegue em um estado ideal. Eu quero superar. Então, você já percebe aqui que eu não estou tratando de querer dar ao indivíduo retrospectivamente algo. Eu quero resolver o problema para frente. Eu quero resolver o problema para chegar em um estado ideal. Então, aqui, eu já posso extrair daqui uma característica do processo estrutural, né? Dentro do problema, que é a prospectividade. Ele olha para frente, ele olha para resolver o problema no futuro, né? Ele vê o problema no presente, mas ele quer que aquilo seja superado no futuro. E o que que é um litígio estrutural? Eu vou dar os exemplos daqui a pouco, que aí vai ficar mais claro na cabeça de vocês também. O que que é um litígio estrutural? O litígio, litígio, né, do ponto de vista técnico, é um conflito. É o conflito no processo, né? É um conflito que a gente tem. Então, o litígio estrutural é um conflito estrutural. Por quê? Porque ele é baseado em um problema estrutural. Esse litígio, esse conflito, ele vai estar calcado, ele vai derivar de um problema que está estruturado, enraizado na sociedade. Posso dar um exemplo aqui já, para começar a ficar claro para vocês. Sistema Carcerário Brasileiro. O Sistema Carcerário Brasileiro tem um problema estrutural nele. Qual é o problema estrutural no problema carcerário brasileiro? Não é simples. Não é só construir um monte de presídios. Você não resolve o problema estrutural por ali. O problema estrutural por trás do Sistema Carcerário Brasileiro está dentro do próprio judiciário, né? Nesse caráter de... essa cultura do encarceramento está dentro do próprio judiciário. Está dentro, lá no começo, na questão de educação básica. Porque ninguém escolhe assim porque gosta. Você nasce num ambiente insalubre, num ambiente em que você acaba se desenvolvendo e seguindo por esse caminho. Então, faltam políticas públicas de educação. Lá atrás, isso é estrutural. Então, não vai adiantar construir 300 mil presídios para ocupar, porque vai ficar cada vez mais cheio se eu não resolver o problema lá na base. Então, isso é um exemplo de problema estrutural. Outro exemplo de problema estrutural é creches no município de São Paulo. Esse caso foi, realmente aconteceu. A gente sabe que creche é um direito fundamental. Você tem que ter acesso. Por quê? Pessoas que têm menos renda e precisam trabalhar efetivamente, principalmente as mulheres, elas precisam deixar a criança em algum lugar. Se elas não têm como deixar, elas deixam de oferir renda e têm que ficar com a criança em casa. Então, tem que ter creche para todos. E isso é uma garantia constitucional. É um direito constitucional, direito à creche. Só que acontece, não tem creche para todos. E aí, o que fazer? Aí vem as pessoas e começam a entrar com ação individual. Veja o problema aqui. Ação individual para conseguir a vaga dela na creche. Dane-se o resto. Ela quer garantir a dela. Estado liberal, bipolar, lembra? Tudo aquilo. Só que o problema aqui que vocês estão enxergando, você vê, não é um problema individual. Ele é muito maior que isso. Ele é estrutural. Aqui, sim, eu tenho que construir mais creches. Mas não é só construir creches. Eu preciso de mais professores. Porque não adianta. Senão você vai sobrecarregar o professor. Só que olha o problema aqui. Quando eu começo a ter um monte de ação individual, isso vai acumulando e os juízes vão mandando ir para a creche. E você tem que receber as crianças. E aí o professor fica sobrecarregado. Ele cuidava de 10, agora tem que cuidar de 30. É óbvio que a qualidade vai ficar ruim. Não vai ter como. Então, veja. Aqui eu tenho um problema estrutural. Eu já tenho grupos formados. E tem um grupo das crianças que não entram com a ação. E aí elas ficam no fim da fila. Tem as crianças que entram com a ação individual e ficam em salas superlotadas. Tem o grupo dos professores que não querem isso porque eles não conseguem dar conta. Então, vejam. É multipolar já o problema também. Não tem um polo só. São vários grupos dentro do polo. Esse problema aqui... Tem um autor que é o Edson Vitorero, ele fala muito desse problema. Ele fala, ó... Não dá para tentar solucionar um problema estrutural por meio de um processo individual. Porque a gente vai tentar resolver o problema a conta gotas. E gota a gota, uma hora, o copo enche e transborda. E o problema estrutural continua. Então, para resolver isso, tem que ser por uma ação coletiva. Mas não a tradicional, porque também não vai resolver. Porque a gente precisa trazer todos esses grupos para a discussão. O papel do juiz aqui não é mais de condenar alguém como culpado. O papel do juiz aqui é de exercer uma mediação ou coordenação. Ou melhor, uma catalisação dos interesses e ouvir todas as partes para, a partir disso, tomar uma decisão. E, geralmente, a decisão do juiz, num processo estrutural, quando ele está diante de um problema estrutural, é justamente voltada... Essa decisão dele é justamente voltada para que a própria parte apresente um plano de ação. Não é ele que cria o plano. Ele não conhece a estrutura da creche. Ele não tem capacidade institucional para isso. Ele não vai substituir ao político, ou ao prefeito, ou às pessoas envolvidas. Não, ele quer que eles façam a parte deles. Então, isso são exemplos de problemas estruturais. Não sei se deu para ficar claro aqui. Agora, o que é litígio estrutural? É esse conflito estrutural que é calcado num problema. Então, litígios estruturais são litígios coletivos irradiados. Essa é uma classificação do Edilson Vittorelli, que ele criou. Ele foi premiado com o prêmio Mauro Capeletti. Foi o primeiro autor, com menos de 40 anos, a ganhar esse prêmio internacional em processo civil, porque ele propôs reformular o nosso litígio coletivo. Em vez de ser difuso, individual homogêneo e coletivo, estrito senso, ele afirma que isso é antigo já, é ultrapassado, porque a gente se baseia, a gente sai do abstrato para tentar resolver a realidade. E a gente vai ver que, muitas vezes, uma situação se encaixa ao mesmo tempo como um litígio individual homogêneo e coletivo estrito senso. E você não consegue resolver o problema, enxergar de forma clara o problema. Então, para ele, existem três tipos de litígio, na verdade. A partir do caso concreto, eu verifico se o litígio é global. E o litígio global tem baixa conflituosidade, que é ligado ao meio ambiente, geralmente. Por exemplo, a poluição. Eu não vou entrar sozinho com uma ação, porque não vou discutir poluição sozinho. A professora Renato, não. A gente vai esperar o MP entrar com a ação civil pública. Litígios globais, litígios locais. Aí, sim, eu tenho uma maior conflitosidade, porque vão ser grupos de interesse, só que eles são grupos que já são pré-existentes. E os litígios irradiados. Esses litígios irradiados, eles são o gênero para qual esse autor, o litígio estrutural, é uma espécie. Então, o litígio estrutural, topograficamente, ele está dentro de litígios coletivos irradiados. Por quê? Porque ele produz efeitos que atingem, de forma diferente, diversos grupos. Exemplo de metáfora aí para vocês enxergarem. Imaginem que eu jogo uma pedra num lado. Onde cai a pedra é onde tem o maior impacto ali na água. As ondas são mais fortes. Conforme se afasta da pedra, as ondas vão diminuindo. O impacto é menor. Então, nós vamos ter grupos longe e perto do impacto. E quem que a gente tem que procurar tutelar? Os grupos mais próximos do impacto. Só que, na prática, com a representação que se tem em processos coletivos, às vezes, os grupos que estão longe são mais beneficiários que estão perto. Por quê? Os que estão longe são mais organizados. E é isso que acontece. Então, ele traz essa teoria nova. Eu deixo para vocês, quem quiser conhecer, chama Devido Processo Legal Coletivo, o livro dele. É a tese de doutorado premiada dele. Está sendo a próxima edição já. E é sensacional. Porque ele muda a visão do processo coletivo. Vamos ver se vai pegar. Aqui no Brasil, porque a gente tem uma lei com a estrutura. Agora, como vai mudar isso? Difícil, né? Então, o litígio estrutural são esses litígios coletivos irradiados decorrentes de uma estrutura burocrática, decorrentes do modo como uma estrutura burocrática, usualmente pública, mas excepcionalmente privada, opera. Então, veja, o litígio estrutural pode acontecer tanto em uma empresa privada, decorrente de atividade privada, quanto pública. É mais comum na atividade pública, mas pode acontecer na privada. Por que eu digo isso? Porque vocês já pararam para pensar na ação de recuperação judicial? A ação de recuperação judicial, pessoal, é um processo, é um litígio estrutural, com um processo estrutural. Por quê? Eu tenho várias partes, é multipolar. Eu quero sair de um estado, de um problema estrutural, para um estado ideal, que a empresa fique bem, que ela tenha a possibilidade de continuar atuando no mercado. Então, veja, o conceito de litígio estrutural, eu posso usar para isso. Então, ele é muito amplo. Mas a sua utilização maior é quando eu estou diante exatamente do poder público. Por quê? Porque é o poder público que falha com políticas públicas, que há deficiência nas políticas públicas, e aí tem um grande emprego do litígio estrutural. Por quê? Porque é um problema no funcionamento da burocracia pública ou da estrutura de um órgão público, que pode ser a causa desse litígio. E, para eu poder melhorar isso, eu tenho que alterar essa estrutura. Então, se eu tratar apenas os efeitos do litígio, eu vou trazer resultados aparentes. Por exemplo, da creche. Eu fico dando por ação individual vaga na creche. Aparentemente, eu estou resolvendo o problema, mas eu não estou do ponto de vista estrutural. O problema continua ali. O resultado aparente é de curto prazo. Não vai ser duradouro, não vai ser significativo. Mas, com soluções estruturais, eu posso atingir resoluções de longo prazo. Essa é a grande sacada aqui nos litígios estruturais. Então, o primeiro que eu queria que vocês vissem era isso. A gente tem um problema estrutural, a gente tem esses litígios estruturais que se baseiam nesses problemas estruturais, são tirados dele. Só que, veja, até agora, eu não falei do processo estrutural, né? Por quê? Porque o processo estrutural, ele é o instrumento para eu viabilizar o litígio estrutural. porque pode acontecer o seguinte, eu posso estar diante de um litígio estrutural e ele ser instrumentalizado por um processo coletivo tradicional. Veja, eu não vou estar utilizando o processo estrutural. E aí, pessoal, é batata que você vai fracassar. Porque um processo coletivo tradicional, ele é retrospectivo, ele vai ficar só na obrigação de fazer ou não fazer, ele vai procurar um culpado que tem que pagar pelo dano. Ele não vai resolver o litígio estrutural. Ele vai resolver só os efeitos daquele problema e não as raízes do problema. Quando eu venho com um processo estrutural, eu vou vir com uma instrumentalidade própria, e aí que eu falo que é bem diferente, que vocês vão ter que esquecer o processo civil tradicional, porque eu venho com uma instrumentalidade própria, flexibilização própria, tudo diferente, porque eu vou tratar do litígio estrutural. Eu quero resolver o problema na base, não nos efeitos paliativos. Não vou atuar como um paliativo. Esse é o ponto alto aqui. E aí, eu volto depois nessa tela, porque aí eu vou falar a origem, mas eu gosto sempre de, primeiro, vocês pegarem os conceitos, que aí vocês entendem a origem e tudo mais, fica mais fácil. Mas eu gosto de trazer essa metáfora aqui para vocês. É a metáfora do problema e dos litígios estruturais. Veja, tudo que eu falei agora, se vocês colocarem, a creche é esse iceberg. O problema estrutural de creche é esse iceberg. A gente só consegue enxergar, se a gente está no mar ali, a ponta do iceberg. Então, no problema da creche, a gente só consegue enxergar que falta a vaga. Na verdade, é isso que a gente vai enxergar. E aí, o que a pessoa faz? Entra com a ação individual para conseguir a vaga. Ou, às vezes, um processo coletivo, tradicional, obrigando a prefeitura a abrir vagas. O Ministério Público pode entrar com uma ação dessa. só que, de novo, vai ser paliativo, porque eu estou atacando aqui, o topo do iceberg. Eu estou atacando só os efeitos do problema. Eu não estou atacando as raízes do problema. Aí, se eu olhar um pouco para baixo, eu vou ver que o problema é muito maior do que eu imagino nas creches. Sistema carcerário, mesma coisa. Olha aqui, olha. As pessoas estão dormindo amontoadas lá. vamos construir mais presídios. Você está resolvendo o problema aqui paliativo. Você não está resolvendo o problema por um processo estrutural. Você está resolvendo por um processo individual, coletivo, tradicional. O problema grande está aqui embaixo. É problema de educação, falta de atuação na base, falta de política pública para as crianças em áreas carentes, para não cairem no tráfego. Eu vou ter diversos problemas aqui. E aí, pessoal? Aí vocês são livres para imaginar o que vocês quiserem e tentar encaixar aqui. Claro, com alguns pressupostos. Mas veja, o problema estrutural é aquele enraizado. E eu só vou resolver o problema estrutural pelo processo estrutural, que é um instrumento. Ele não se confunde com o litígio estrutural. O processo é um instrumento adequado para enfrentar esse litígio. E, geralmente, o que acontece? Para o problema estrutural aqui, eu estou usando o processo individual e coletivo tradicional, o que é um erro. E isso aqui, fatalmente, não vai dar certo. Veja, o grande problema nosso hoje é os juízes sabem desse processo estrutural. A maioria dos advogados, promotores, procuradores, eles sabem que existe esse instrumento. A maioria não sabe. E o que está acontecendo? Alguns membros do MP, alguns membros da defensoria, estão entrando com ações coletivas, porque aí, já me posiciono aqui, eu defendo o processo estrutural para ações coletivas só. Eu não acho cabível ação individual, estrutural, porque para mim não faz sentido. Mas eles estão se capacitando e já estão ajuizando ações corretas. Ou seja, a inicial de um processo estrutural é completamente diferente de uma inicial comum. Por quê? Porque no final, ele vai pedir que seja citado a parte contrária para ela apresentar um plano de solução de curto, médio e longo prazo para resolver o problema estrutural. O poder dado aos juízes é muito maior aqui, porque o juiz, num processo estrutural, ele não vai seguir exatamente a cartilha do CPC fazendo audiência de instrução e julgamento, fazendo uma outra audiência de conciliação, não. ele vai fazer audiências, às vezes públicas, para ouvir todas as partes, porque nós vamos ter grupos afetados aqui. Nós vamos ter etnias afetadas, por exemplo, uma hidrelétrica, aquela Belo Monte. Pessoal, a instalação daquela hidrelétrica ali gerou problemas estruturais. Tinham diversos grupos de pessoas ao redor, tinha índio, só que, ao mesmo tempo, retirar ela dali vai gerar outros problemas. Tem gente que não quer que tire mais. Por quê? Porque, isso eu não estou inventando, eu li, tá? Tem grupos, por exemplo, de prostitutas que se fixaram ali perto de Belo Monte porque elas sabem que agora tem clientela ali dos funcionários da usina. Então, veja, tem grupos de interesse de tudo que é lado para resolver isso. Então, é um problema estrutural, não é simples. Então, o juiz, ele tem que ouvir todos os grupos, todas as partes, em audiência pública. Então, não dá mais para eu falar num processo estrutural em processo de conhecimento, processo de execução, ou fase de conhecimento, fase de execução. Eu não falo disso. Eu vou falar que eu tenho duas fases, é bifásico, mas eu tenho uma primeira fase preponderantemente de conhecimento, mas ela tem cabimento situações que são próprias da fase de execução. Eu posso já fazer na primeira fase. Eu posso já aplicar ali nessa primeira fase decisão parcial de mérito para resolver problemas que são de fase de solução e dar continuidade com o processo estrutural para as coisas mais difíceis de resolver no longo prazo. Na fase de execução, que a gente traz finalmente uma de execução, ela pode ser preponderantemente de execução, mas no processo estrutural vai ser uma fase de monitoramento. Por quê? Essa primeira fase, pessoal, do processo estrutural, eu vou buscar, o juiz, ele quer saber se realmente tem um problema estrutural. Então, ele vai definir, olha, tem um problema estrutural aqui, está definido. Aí, ele vai chegar e vai dar uma decisão, apresente a parte contrária, o plano para a solução desse problema, porque ele não sabe o que é para fazer. e, na verdade, muitas vezes, vai ser descoberto o que é para fazer no decorrer do processo. Por isso que não dá para ter pedido certo e determinado num litígio estrutural, num processo estrutural. Porque eu não sei, muitas vezes, qual é a solução. Nem eu sei que estou entrando com a ação. A solução vai ser construída, e isso é uma construção teórica lá dos Estados Unidos que chama-se experimentalismo. E é isso mesmo que quer dizer. Vão ser experimentados caminhos porque os processos estruturais são naturalmente complexos. Complexos não porque são difíceis. Complexos porque tem diversos caminhos para eu chegar num resultado. E eu não sei qual é o melhor caminho. As partes vão apresentar um plano. O juiz vai analisar o plano e falar, vamos seguir esse plano. na fase de monitoramento, ele vai dar decisões flexíveis porque ele vai falar, olha, esse plano não está dando certo. Vamos chamar uma audiência pública para ver o que estão achando. Aí vai ouvir todo mundo. Todo mundo vai falar, não está dando certo isso. Vamos mudar o plano. Ele intima para apresente um outro plano com outro caminho para a gente atingir esse objetivo. Eles apresentam outro plano. Aí vai sair uma nova, continua o monitoramento, nova decisão flexível depois de seis meses, três meses, isso pode ser estipulado livremente. Então, veja, é assustador, para a gente que é processualista, assim, tradicional, é assustador porque você fala, mas onde eu me seguro aqui? Porque não tem. O juiz vai criar um procedimento, ele vai ficar mais livre, pessoal. Claro, não está totalmente livre, mas ele vai ficar com mais liberdade porque o objetivo não é condenar alguém a pagar algo, não é condenar alguém a determinada coisa. O objetivo aqui é resolver o problema. Então, o processo estrutural não é para apontar dedo, porque isso já, por si só, já inviabilizaria o processo estrutural. O processo estrutural, ele tem um caráter dialógico. Esse é o ponto alto aqui da nossa discussão. O processo estrutural, ele é dialógico. Ele busca o diálogo interinstitucional e o diálogo institucional. Por quê? Porque ele vai trazer órgãos e poderes para discutir essas questões que são graves e estruturais e que precisam ser superadas. Então, não é para apontar dedo. Se o juiz começa a agir dessa forma, naturalmente, a parte não vai querer o diálogo, a parte que é responsável pelo plano ou por qualquer outra atitude, ela vai fugir do diálogo, porque ela vai achar que não interessa para ela. Então, fica aqui essa metáfora que eu gosto de colocar, desse iceberg, que fica mais claro de a gente enxergar o processo estrutural. Mas, então, o que é o processo estrutural? Então, o que eu disse? Esse é um instrumento, é aquele que vai buscar resolver por uma atuação da jurisdição um litígio estrutural. Ele vai atacar, vai resolver um litígio estrutural. E ele vai buscar a reformulação de uma estrutura, uma instituição, uma política, um programa. Veja, eu só posso chamar algo de processo estrutural se eu tenho uma estrutura que já existe, não é? Na verdade, muitos já falam que, olha, isso aí não devia chamar processo estrutural, devia chamar processo reestruturante. Você vai reestruturar algo que já existe. Mas, busca isso. Então, atingir essa estrutura, mudar essa estrutura, instituição política, cujo mau funcionamento é a causa desse litígio, é o problema estrutural que causa esse litígio. Essa reestruturação, ela se dá pela elaboração de um plano, que eu falei, o juiz vai intimar para que apresente um plano, que vai ser implementado ao longo de um período de tempo. E não é curto, viu? Geralmente, é um longo período, mas não pode ser eterno também. Por isso que se fala, para esse plano, a gente tem que colocar metas a serem batidas, porque se a gente deixar sem meta, não acaba nunca. Daqui a pouco, eu vou contar uma história para vocês, que é interessante, lá dos Estados Unidos, que fala desses planos. Mas, o objetivo é de transformar esse comportamento da estrutura para o futuro, aquele caráter prospectivo, para a frente. Então, essa reestruturação vai implicar nessa avaliação e reavaliação, tanto do impacto direto e indireto, da operação institucional, do órgão ali, os recursos necessários, fontes, efeitos colaterais, né? E a interação com os agentes também. E vai ser ressaltado aqui, aqui eu vou falar pela primeira vez essa palavra, é esquisita, muitos não vão saber nem de onde é, mas eu vou falar de onde é. O processo estrutural, pessoal, ele é naturalmente policêntrico. Cai em concurso, isso já, tá? Os caras já estão cobrando isso, em concurso. Impressionante, né? Caráter policêntrico. O que é isso? O caráter policêntrico, pessoal, significa que esse processo, ele tem uma imbricação de interesses, de grupos. Então, existem diversos polos, ele é policêntrico porque ele tem diversos polos de interesses imbricados. O exemplo disso vem, que eu trago, é de Lone Fuller. Lembra lá aquele livrinho pequenininho do começo da faculdade que a gente lê? O caso dos exploradores de caverna de Lone Fuller. Ele não fez só isso, ele fez mais coisa pelo direito. Ele escreveu sobre a policentria e ele falava na época dele, ele falava assim, olha, situações em que eu tenho em brincação de diversos interesses não podem ser levados à jurisdição. Não podem. O direito não foi feito para isso, é para ter o polo A e o polo B, não vários. Percebem aqui? Ele estava já pensando nas situações, porque a policentria você vai encontrar na administração, você vai encontrar na economia, ela não é do direito, é isso que eu quero dizer. Ela está aqui nesse momento no direito, mas ela não é do direito. E qual é o exemplo que o Lone Fuller dá ali para ele ilustrar? Ele dá o seguinte exemplo, olha, imagine que eu tenho uma teia de aranha. Cada fio que se conecta dessa teia de aranha é um polo ali, o policentro, é um ponto de convergência imbricado. Por quê? Se o juiz, imagine que o juiz é aquele que vai mexer no plano, na política pública. Se o juiz balançar essa teia em um determinado ponto, ele passar o dedo em um determinado ponto, a teia inteira vai vibrar, só que os polos aqui, essas imbricações, vão vibrar de forma diferente da outra. Uma vai vibrar mais, outra menos. Então, veja, eu vou atingir os polos de forma diferente. E você não pode conseguir prever o que vai acontecer. É isso que o Long Fuller falava. Só que aí veio os acadêmicos do processo estrutural e os Estados Unidos falaram, não, exatamente isso, o processo estrutural é policêntrico. Então, ele tem que ser judicializado, justamente porque ele é policêntrico. Ele precisa de um instrumento próprio, que é o processo estrutural. Então, a policentria é isso. Eu não consigo mexer na situação sem afetar todos os demais que estão naquela situação. Imagine um time de futebol. Você tem um time de futebol escalado, aí você já sabe qual é que vai fazer a cada função, atacante, lateral. imagina que você tira o lateral e coloca para ele ser o atacante. Pessoal, a posição dos outros vai ser afetada, de todos, praticamente, quase todos vão afetar a posição de todos os outros. Isso é policentria, num exemplo bem esdrúxulo assim também do Fuller lá, é policentria. Então, policentria é a mesma coisa que multipolaridade? Não. A policentria é essa imbricação de interesses, a multipolaridade são diversos polos. O inventário é multipolar, mas ele não é policêntrico, por exemplo. O inventário tem vários polos. Eu tenho o herdeiro legatário, eu tenho o testamento, eu tenho o legítimo, são múltiplos polos. Deu para entender isso aqui? É importante isso. Alguns defendem que a policentria é sinônimo de multipolaridade. Mas a verdade, a verdade, pessoal, é que praticamente em mais de 90% das situações de processo estrutural, quando eu tiver policentria, eu tenho multipolaridade também. Elas vão, às vezes, caminhar juntas. Geralmente, quando eu tenho polos de interesses, eu vou ter multipolaridade. Vários polos também figurando na demanda. Então, ela tem um caráter policêntrico não bilateral, não é A e B, o Tício e o Mérgio ali. Não. Ela tem vários de um processo estrutural. Então, o processo estrutural, é um processo programa. Ele quer essa implementação de um plano com alteração significativa e duradoura sobre a estrutura ou instituição cujo comportamento causa o litígio para que ela seja progressivamente alterada e o litígio evolua. Ou seja, o meu objetivo aqui é melhorar a situação que está hoje para atingir um estado ideal. Esse é o objetivo aqui. Tudo bem? Tranquilo? Antes de eu entrar nas características, que eu vou falar rapidamente aqui, espero não estar estourando o tempo já, professora Renata, eu falo demais, viu? Os pais do processo estrutural são Abram Chains, está aí na sua tela, e ou Enfis. Eles são norte-americanos. O processo estrutural nasce nos Estados Unidos, década de 50, 60, primeiros escritos dele lá pela década de 70, o primeiro a falar é Abram Chains, que ele fala, ele traz essas características que diferenciam o processo estrutural de um processo tradicional. Ele fala da questão de não ser bilateral, de ser prospectivo, de ter que ter um monitoramento, ele bate nesses pontos. E o Enfis vai um pouquinho além, mas o Enfis é um pouquinho mais restritivo, falando que o processo estrutural é para a reestruturação de órgãos só, em instituições. ele acaba sendo um pouco mais restrito que o Abram Chains. Então, existe essa diferença entre os dois. Deixo aí, quem quiser conhecer esses dois, tem livros traduzidos do Enfis, ele já veio para o Brasil em 2004, fez palestras em várias universidades, e para ele, para o Enfis, ele vê o Brasil como um celeiro para o desenvolvimento do processo estrutural. Por quê? Porque aqui é um país em desenvolvimento, é um país em que os direitos sociais não foram entregues e que o processo estrutural pode ajudar muito nisso. Agora, qual a origem? Qual é a origem do processo estrutural? É o caso Brown versus Board of Education of Topica. Pessoal, esse caso, ele é de 1954, e é o seguinte, a gente já sabe, nos Estados Unidos, a questão racial é um grande problema lá, nós tivemos a guerra de secessão, porque os países dos Estados do Sul queriam ser separados do Norte, porque o do Norte queria livrar a liberdade, queria garantir que extinguisse a escravidão, e os do Sul não. Eles sempre foram filmes, a gente viu até recentemente derrubando estátuas dos confederados, essas coisas, tudo nos Estados do Sul, porque aquilo seria uma forma de atingir os negros, etc., olhar aquelas estátuas. Mas, de qualquer forma, pessoal, a questão é acabou-se a escravidão, mas continuou um negócio chamado separate but equal, separado, porém, iguais. Era uma doutrina do separate but equal. Isso daí, pessoal, impulsionou a segregação racial nos Estados Unidos, e aprofundou a segregação racial. Por quê? Porque a corte, a Suprema Corte, quando foi chamada para falar sobre esse tema, falou que sim, é possível, não fere a emenda constitucional, eu tratar de forma diferente brancos e negros, desde que eu garanta os direitos. Eles são iguais, mas são tratados separadamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós tínhamos escolas para brancos, escolas para negros. Nós tínhamos bebedouro para brancos, bebedouro para negros. Banheiro para branco, banheiro para negro. Trem com vagão para branco, vagão para negro. Isso era a doutrina do separate but equal. É um absurdo a gente ver isso hoje, mas na época era normal. Só que aí o pessoal do norte, que já era mais estudado, e eram negros, que já tinham acesso à universidade, veio o movimento do Martin Luther King, de uma forma organizada, eles escolheram um determinado caso para levar à Suprema Corte. E esse caso foi esse, Brown vs. Border Education of Topping. Eles pegaram o caso de uma menina, a menina Linda Brown, ela morava num bairro em que ela tinha do lado da casa dela uma escola para brancos. Só que ela tinha que andar mais de cinco, seis, sete quarteirões para ir para a escola dela que era de negros. E aí questionou-se isso na Suprema Corte que ela teria direito de ir na escola que é do lado da casa dela. E a corte, de forma inédita, pela primeira vez, ela reconheceu que essa doutrina do separate but equal era inconstitucional. E determinou, só que aí deu uma lavada de mão, né? Ela determinou que fossem tomadas as medidas cabíveis para acabar com essa segregação. Ou como se fosse algo tão simples, com uma canetada eu vou acabar toda uma construção social, né? De segregação. Não deu muito certo. Aí voltou para ela, veio o caso Brown 2. E aí ela foi mais enfática. ela delegou para os juízes estaduais para que tomasse as medidas cabíveis para que tornasse possível o fim da segregação. Porque você imagina, né? A menina negra, linda, autorizada, ela vai sozinha entrando numa escola inteira de brancos, né? O que aconteceu foi tiveram que mandar todos os professores embora, diretoria foi trocada desses colégios. Por quê? Porque a mentalidade deles não tinha como manter aquelas pessoas lá com a mentalidade segregacionista. Acabou-se, então, com essa divisão entre ônibus, entre bebedouro, banheiro. Mas, veja, até hoje temos resquício disso. Esse é o primeiro caso de processo estrutural, pessoal. Porque, veja, é o judiciário vendo um problema estrutural que é a segregação racial. Esse problema estrutural, ele quer, ele está em um estado de desconformidade que ele quer que, com o tempo, atinja um estado ideal, que seja que todos sejam tratados iguais. Só que, para isso, ele tem que mover o mundo ali, né? Para conseguir isso. Por isso que alguns criticam, falam que não teve tanto sucesso, Gerald Rosenberg é um dos autores norte-americanos que criticam, falam que o judiciário não é capaz de fazer transformações sociais, né? Mas, esse caso, ele é emblemático porque trouxe à tona essa discussão da possibilidade do judiciário tratar de questões estruturais e tentar resolver questões estruturais. Tiveram outros casos nos Estados Unidos, manicômio, caso de violência policial e caso de presídios também, né? Dos presídios que eu ia falar, professora Renata, é a questão da comida nos presídios. Porque aí o pessoal fala, nossa, mas é absurdo, o juiz ele vai se meter a tal nível porque existe um paradoxo no processo estrutural, que a gente chama de paradoxo da conformidade. Significa o seguinte, quanto mais uma coisa está desconforme, o juiz ele vai ter mais liberdade mesmo e ele vai ter mais legitimidade para trabalhar ali, coordenando o plano de ação que vai ser imposto. Quanto mais a instituição se conforma àquilo que está sendo imposto, então, a prisão começou a ficar mais digna, as celas começaram a ter menos presos e tal, 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 cada vez mais o juiz vai atuar com mais força. Por quê? Porque ele vai começar a ser chamado para resolver questões pequeninas agora, dentro daquelas situações. Então, o papel do juiz é para resolver essas questões macro, não para resolver questões pontuais. O que aconteceu ali foi que tinham presos que eram judeus ou presos muçulmanos, se eu não me engano, não comiam carne de porco, acho que eram os muçulmanos, não comiam carne de porco e tinha alimentação do presídio que era em banha de porco que eles faziam a comida. E eles tinham duas escolhas, ou eles morriam de fome ou eles violavam a religião deles. E aí, nessa situação, o juiz foi chamado e ele falou, não, agora o presídio vai preparar comidas sem a banha de porco para esse grupo específico. Então, isso pode dar a impressão de que a gente está diante de um ativismo judicial, o judiciário está entrando de tal forma, mas veja, num caso desse, por exemplo, você vê ali que a gente está tratando de um direito fundamental à religião, já está além até do processo estrutural. Mas, existe esse problema que o juiz cada vez mais vai tentar melhorar a situação e aí ele vai se intrometer em questões que não deveria se intrometer, deveria ter um limite. Esse é um problema que pode acontecer ao longo. E, para encerrar aqui, e aqui é um apanhado geral, porque a gente já viu muito das coisas que estão aí, quais são as características desse processo estrutural, então? Bom, então, a primeira, quando eu tenho um processo estrutural, eu quero uma reestruturação de um órgão, de uma burocracia, de uma empresa. Veja, não precisa ser também, quando a gente fala processo estrutural, a gente já automaticamente está ligado com ação, judicial. Mas o processo aqui, ele abrange também aquelas, aqueles atuações extrajudiciais, como termos de ajustamento de conduta. Hoje, a gente já tem termos de ajustamento de conduta estruturais. não sei se vocês lembram o caso do Carrefour, do racismo, aquele caso do Carrefour, ficou famoso. O Carrefour, ele assinou um TAC estrutural, porque ele se comprometeu a mudar dentro da empresa a racionalidade em relação à segregação, ao racismo, a todas essas questões. Então, veja, o TAC também pode ser fora, e até melhor, porque aí retira toda essa crítica de que o juiz está se metendo, e não sei o quê. É até melhor fazer isso fora. Mas o processo entra como a última razão quando não tem mais jeito. Policentria e multipolaridade, que eu falei para vocês, da teia de aranha, do Fuller, essa metáfora. Flexibilidade, já que é importante. Tem que ser flexível esse processo estrutural. Esse processo estrutural tem que ser flexível na inicial, porque pedidos genéricos, você percebe de mim, pedido genérico, então isso não é tão problema. Mas, quando eu faço um pedido genérico, não vai dar para eu ter aquela aplicação do princípio da distrição. Na hora que o juiz for dar a decisão dele, ele vai ficar um pouco mais solto, porque eu não posso exigir dele, se nem a parte sabe para onde, que caminho que vai, como que eu vou obrigar o juiz a vincular o que está na inicial. Não tem como. Essa flexibilidade, ela vai passar também pela possibilidade de cooperação nacional ou internacional também para a solução de litígios estruturais. A flexibilidade em relação à realização, por exemplo, das audiências públicas fora de um processo de conhecimento, no momento ali da execução, que a gente está fazendo monitoramento, vai ter diversas audiências públicas ali para saber o andamento. Então, a gente tem que tirar, sair da caixinha mesmo, quando a gente está pensando no processo estrutural, se a gente está muito atrelado ainda àquele processo tradicional, que é natural que a gente esteja. O efeito prospectivo, enquanto no tradicional o efeito é retrospectivo, aqui a gente quer para frente, com o monitoramento. Então, vai monitorando, fazendo audiências públicas, dando decisões flexíveis. E veja, não dá para a gente falar aqui em coisa julgada, em coisa julgada, material, num processo estrutural para essas decisões de monitoramento. Por quê? Porque o juiz tem que estar livre para poder mudar o direcionamento do caminho ali que está sendo realizado do plano de implementação. Coletividade, processo estrutural, uma ação coletiva. Complexidade, a ideia do experimentalismo, de eu ter vários caminhos e poder escolher eles até que algum seja o melhor. desenvolvimento por meio de um procedimento bifase, essa primeira parte, segunda parte, mas não necessariamente é um processo de conhecimento e um processo de execução, não. E a dialogicidade, a participação ampliada e consenso. Esse último é o ponto alto. Você não consegue fazer um processo estrutural decente sem diálogo entre as instituições, entre os poderes. E aqui é o grande problema. se o juiz não sabe o que é um processo estrutural, ele, primeiro, ele não vai fazer essa flexibilidade que o processo existe, ele não vai dar isso, e ele não vai dar essa dialogicidade. E aí, está fadado ao fracasso. Por mais que a parte autora domine o processo estrutural, faça o pedido bonitinho, estrutural e tal, o juiz não souber o que é isso, ele vai decidir na linha do processo tradicional, condenando ou não, julgando procedente ou improcedente, e vai acabar com a busca aqui da tutela. Por isso que é importante a difusão desse instrumento, porque, claro, isso aqui não é para aplicar para tudo, é só para situações excepcionalíssimas. Infelizmente, a gente está vendo principalmente o estado de coisas inconstitucional, que é um remédio que está dentro do processo estrutural, porque ele é mais retórico do ponto de vista quando eu declaro, porque eu estou mais chamando atenção, uma forma de chamar muita atenção por um tempo, olha, isso aqui é um estado de coisas inconstitucional, que é o que o Supremo vem fazendo, só que aí descambou, porque isso que eu estou falando aqui pode ser ajuizado em primeiro grau, ação civil pública e tudo mais, mas a gente tem as ADPFs lá no Supremo que se valem do processo estrutural, de todas essas características, mas que quando reconhece que é um processo estrutural, geralmente eles falam que é um estado de coisas inconstitucional, é isso que eles fazem, só que está banalizando, por quê? A gente já teve um ADPF falando que o ensino jurídico é um estado de coisas inconstitucional, foi arquivado, não dá, não dá, porque aí perde a mão, é violação reiterada e massiva de direitos fundamentais, você vai falar com o ensino jurídico é um estado de coisas inconstitucional, não dá, para você comparar, por exemplo, com a situação dos índios sendo aniquilados pela Covid, com madeireiros entrando, aí sim é um estado de coisas inconstitucional, então veja, tem todas essas questões aí que são relevantes e que estão na pauta do dia e vocês vão ver mais declarações de estado de coisas inconstitucional, vão ver mais processo estrutural, cada vez mais, então é importante que vocês dominem essas noções básicas para vocês poderem se posicionar em relação aos temas que vão aparecer para vocês no futuro. Aqui eu deixo, pessoal, algumas referências bibliográficas que são importantes do tema, a gente já tem, eu não coloquei aqui, mas a gente já tem um curso de processo estrutural, tem um curso chamado Curso de Processo Estrutural, é do Marcos Félix Jobim e do Sérgio Cruz-Arenhardt, que foram os primeiros a falar disso no Brasil, e o livro do Edilson Vitorelli, Esse Processo Civil Estrutural, ele é completíssimo em teoria e prática, então se você quer entender o processo estrutural mesmo, se você quer escrever um TCC, se você quer fazer uma pós-lato, pega esses livros aqui que já vai ser um grande começo para se aprofundar mais no tema, se você gostou, se foi interessante para você. Então, eu agradeço, não sei se eu extrapolei muito o horário, acho que não, foi dentro, eu agradeço a atenção, agradeço todos que estavam aqui assistindo, agradeço o convite da professora Renata, presidente aqui da comissão, e fico à disposição, quem quiser fazer perguntas, se tiver alguma dúvida, fico à disposição. Na realidade, primeiro, eu gostaria de agradecer, eu fiz várias anotações aqui, porque era um tema que eu particularmente não tenho muito conhecimento, acredito que muito, muitos outros advogados aqui também ainda não tenham, e eu fiquei, enquanto eu estava falando, fiz algumas anotações, eu não sei se eu estou no rumo certo, mas eu vejo muito que essa ideia de processo estrutural, ela vem numa mesma linha do que a gente viu a mediação e a arbitragem há um tempo atrás, né, então assim, a mediação e a arbitragem, elas são formas de solução nos conflitos individuais, né, questões que não sejam ali exceção à aplicação dessas ferramentas, e quando o Poder Judiciário começa a aplicar essa mediação também como forma de solução de conflito dentro do Poder Judiciário, a gente percebe que o que acontece, todos esses conflitos, sejam eles individuais ou coletivos, sobrecarregam o Poder Judiciário, esse Poder Judiciário começa a não dar conta de resolver esses conflitos de uma maneira eficaz, de uma maneira razoável, e aí a gente começa a buscar alternativas, né, eu vejo muito que essa ideia de processo estrutural seria uma nova alternativa de resolução para, mais ou menos, como uma analogia do que a gente viu como mediação um tempo atrás, e aqui eu vejo um nicho de mercado muito grande se abrindo para os advogados, juízes, e todos que vão atuar nessa área, desde formação de advogados até a atuação como advogado nesses processos estruturais, né, quando você falou, ah, o processo estrutural ele se assemelha um pouco com recuperação, eu vi muito também disso na sua exposição, porque a recuperação judicial ela tem um trâmite totalmente diferente do processo convencional, né, o juiz ele tem uma certa flexibilidade, busca-se algo futuro, que é a solução da crise financeira da empresa, então tem tudo isso relacionado, é óbvio que assim, eu acredito que futuramente a gente vai ter várias específicas disso, né, não tem como um juiz convencional julgar um processo estrutural, não tem como um advogado habituado com o processo convencional atuar na área de processo estrutural, isso pra mim fica muito mais claro ainda depois da sua exposição, mas eu acho muito interessante essa visão até de prevenção, de efetividade, porque quem advoga aqui, né, me corrijam aí se vocês tiverem um pensamento diferente, mas quem advoga percebe que assim, a ação judicial nem sempre é a resolução do conflito, nem sempre traz a satisfação das partes, ou quase nunca, eu diria, porque sempre tem alguém que sai insatisfeito, o posicionamento do juiz nem sempre é o mais razoável, e a gente passa por uma crise aí do Poder Judiciário, se é que eu posso chamar assim, de que cada vez mais a gente vê decisões absurdas, né, por parte dos juízes também, desumanas, inconstitucionais e tudo mais, e eu acho que esse movimento faz com que nós, advogados, juristas, busquemos aí soluções, e dentre essas soluções eu acredito que o processo estrutural seja uma delas para essas ações coletivas, né, não sei se eu consegui captar exatamente a ideia, porque é um tema extremamente complexo, né, acredito que todos vocês perceberam isso, e a gente em várias oportunidades, né, já conversamos sobre isso lá na sala dos professores, então assim, é um tema muito interessante, e eu particularmente não tenho uma dúvida, assim, relacionada a prazos, a defesas, eu vejo até que seria talvez necessária uma criação de lei específica para esse tipo de processo, né, Jean? Então, a questão que você falou da mediação é bem isso mesmo, o problema é se o judiciário está, assim, a quantidade de processo que tem, agora mesmo eletrônico, a gente vê que anda um pouquinho mais rápido, mas assim, entra muito mais do que sai, né, é um negócio absurdo, não tem como, né, mas é fácil a gente perceber mesmo, a recuperação é judicial ali, né, a estrutura dela, muitos já apontaram, isso tem, tem dissertação de mestrado, tal, tratando só disso, falando, olha, o processo estrutural, a recuperação judicial é um processo estrutural, a gente pode, a partir dela, criar um modelo procedimental para o processo estrutural, tem gente que defende isso, tem gente que defende que, olha, o modelo procedimental poderia ser do licenciamento ambiental, que também é próximo, né, porque tem as fases do licenciamento e tal, então, é, é, o que eu quero colocar para vocês é que é uma teoria que está tomando corpo, não está ainda totalmente construída, tá, é algo a se construir, está se construindo, já se construiu bastante, né, porque para você ver que já tem curso de processo estrutural é porque nós já temos princípios, nós já temos muitas, essas características que eu trouxe para vocês, então, já está se tomando corpo uma teoria própria e eu arrisco dizer uma teoria própria brasileira, porque, é, o Brasil está se tornando um protagonista em relação ao processo estrutural, é impressionante a quantidade de publicações, artigos científicos, eventos, eu semana passada participei do congresso, do segundo congresso internacional de processo estrutural, então, assim, veio professores do México, professores da Argentina, então, está sendo uma troca muito grande, é, em relação a sua dúvida quanto ao procedimento, isso, eu cheguei a ler alguns autores, discutir com alguns, sobre, será que não é legal a gente já fazer um procedimento? Há um, há um certo medo, o receio dos pesquisadores, do pessoal que estuda estruturais, porque o momento político não é o mais adequado para a gente tentar aprovar algo, mesmo a lei, a nova lei de ação civil pública, não seria o momento adequado, que está lá, tem projeto da nova, a nova lei de ação civil pública, que trata do estrutural, ela tem um pedacinho que fala de estruturais, mas, o que eles colocam é que, com o que a gente tem hoje, no processo civil, a gente consegue dar conta de um processo estrutural, o juiz, ele tem, dentro do processo civil, ainda que seja o processo civil tradicional, mecanismos ali, que com a, o código do processo civil de 2015, se fosse o de 73, teria a mínima chance, agora, com o de 2015, tem possibilidade dessas flexibilizações, ele abre, ele abre brechas ali para essas flexibilizações, então, é possível se valer dele e sustentar isso, isso, diversos autores falam, olha, se for para fazer, é melhor esperar, porque agora não é o momento, uns falam, seria, seria bom, porque a gente teria um parâmetro, mas a gente não sabe, porque a gente, né, entrega um projeto bonitinho, estudado, com quem entende, e vai começando a sofrer remendo, e o legislativo, obviamente, não gosta que o judiciário se meta em políticas públicas, né, e, portanto, vai acabar saindo um negócio pior do que entrou, então, eles preferem, deixa do jeito que está, que a gente está conseguindo fazer alguma coisa, que depois a gente tenta ver se passa algum projeto nesse sentido, né, é o problema, né, né, que a gente vive e tudo mais, né, mas faz parte, né. A gente tem uma pergunta aqui do Ledilson, primeiro, várias pessoas aqui agradecendo, né, parabenizando o doutor Gê pela exposição, e o Ledilson fez uma pergunta aqui, caso eu, como advogado, identifico que a causa que chega até mim é estrutural, como faço para ela ser reconhecida pelo judiciário na prática? Seria um pedido formulado na inicial? Isso, você tem que deixar bem claro que o que você está pedindo é estrutural, é que geralmente, por exemplo, se você for advogado de uma associação, porque alguns autores entendem que cabe um processo estrutural individual, eu já acho mais difícil isso, porque o sentido do estrutural é resolver um problema para todos, não é um problema individual, então, a ideia de grupos e de grupos de interesse, policentria e tudo aquilo que a gente viu, então, na figura, por exemplo, você é um advogado de uma associação, você vai entrar com uma ação coletiva para proteger essa associação, e você está diante de um problema estrutural, o que tem sido feito? Por exemplo, o Ministério Público, ele tem ingressado e colocado já na capa ali, ele coloca ação civil pública estrutural, se você faz a sua ali, representando a associação, você coloca ação coletiva estrutural, você já deixa claro para o juiz que está recebendo, olha, isso aqui não é uma ação qualquer tradicional, coletiva, os meus pedidos vão ser estruturais, e aí os pedidos estruturais, eles vão ser esses pedidos em que eu vou reclamar um plano de ação, eu vou reclamar um monitoramento judicial pós-providência para que eu acompanhe a implementação desse plano, então, eu indico fortemente o livro do Edilson Vittorelli, por quê? Porque ele tem modelos lá, porque ele é membro do MPF, e ele está entrando com várias ações assim, então ele tem os pedidos lá, nesse livro ele deixa ali para você usar, e, por exemplo, uma das ações que ele entrou, falando um pouquinho do tema que aí puxa um pouco até mais, o meu doutorado é sobre processo estrutural, mais processo estrutural ligado a desastres, esse é o meu tema, se a gente analisar lá Brumadinho, Mariana, o que aconteceu ali, se você olhar a questão Mariana, pós-desastre, a gente não pode falar que aquilo é um problema estrutural, qual foi o problema estrutural em Mariana e Brumadinho e diversos outros lugares? O problema estrutural foi do rompimento ali, pela falta de fiscalização, o problema estrutural ali é a falta, você identifica, falta de fiscalização pública das barragens, é isso que faltou ali, isso é um problema estrutural no Brasil, o que esse Edilson fez? Ele, sabendo disso, ele entrou com uma ação coletiva, uma ação civil pública, estrutural, contra a Agência Nacional de Mineração, que é a responsável por fiscalizar as barragens, e olhem o que ele descobriu, pessoal, eu li essa inicial, nós temos, na época, isso foi em 2020 que ele entrou, 2019, 2020, logo depois de Brumadinho, nós tínhamos, na época que ocorreu Brumadinho, nove, nove funcionários, nove funcionários, para fiscalizar as mais de 900 barragens do Brasil, nove, para fiscalizar 900 no Brasil, pessoal, a quantidade de pessoas que está em risco é absurda, porque tem barragens para estourar, o que ele fez foi genial, porque ele expôs isso, o juiz, já com o pedido, já definiu, determinou um plano, que eles fizessem um plano, no fim, eles fecharam um TAC estrutural, para chegar num acordo ali, fecharam um TAC estrutural e está sendo cumprido com a obrigação de separar a parcela de orçamento da União para a Agência Nacional, para concurso público, para a contratação de mais servidores, colocação temporária de servidores para fiscalização, diversas medidas estão sendo tomadas, porque o problema estrutural ali é a fiscalização. então, quando você entra com um pedido estrutural, você tem que deixar claro, o problema aí que eu ressalto é, o juiz vai saber o que é o processo estrutural? Ele vai ter que estudar, ele vai ter que ler, e é por isso que, o que tem acontecido e que eu tenho acompanhado? Os tribunais, TRFs, tribunais de justiça, eles têm realizado cursos nas suas escolas, que todos têm escolas de aperfeiçoamento, eles têm realizado os cursos sobre o processo estrutural para os juízes, justamente para eles saberem enfrentar quando chegar ao problema. Por quê? Porque tem juiz que está extinguindo o processo, tem juiz que está julgando em procedente, e o que está acontecendo? O STJ já sabe o que é processo estrutural, está chegando os recursos especiais lá, o STJ está anulando tudo, determinando o juiz que ele processe como estrutural. é isso que está acontecendo, só que até isso acontecer, perdeu muito tempo já, e o problema pode ter se agravado. Então, a grande questão hoje é difundir a temática para que a gente possa ter uma melhor atuação da magistratura, de todos os órgãos que vão lidar com isso. Defensoria, com certeza, também. Defensoria, com certeza. a gente tem mais uma dúvida aqui da Cintia, primeiro ela agradeceu pelo conhecimento, e ela questionou, pode haver arbitramento de indenização de vítimas no processo estrutural? Olha, Cintia, até pode ter, mas essa não é a função principal no processo estrutural, porque, como eu te falei, a função principal do processo estrutural é prospectiva, é para frente, e não é retrospectiva. Uma indenização ela é retrospectiva, ela quer, eu quero indenizar um dano que já ocorreu. Por exemplo, se você olhar Mariana e Brumadinho, não dá para falar que aquelas ações que eles estão entrando de indenização são processos estruturais, elas são ações coletivas tradicionais, por quê? Porque eu estou buscando indenização pela perda das vítimas, dos familiares ali, e, portanto, é uma indenização normal, já que a gente está acostumado no nosso processo civil tradicional. Então, há essa possibilidade? Eu entendo que até há, mas eu não acho uma boa misturar os pedidos, porque isso pode dar confusão, a não ser que possa, assim, o juiz decide, dá aquela decisão parcial de mérito, e já dá a indenização, já fixa um valor, e dá continuidade em relação ao procedimento estrutural para aquela instituição, para reestruturar a instituição, melhorar a instituição. Mas tem essa possibilidade, sim, tá? Mas eu entendo que seria menos, geraria menos tumulto, uma coletiva só de indenizatória e outra para estruturar o órgão. Tanto que você viu, essas das barragens, esse processo estrutural que o Edilson e o Vitora ele entrou, foi só para fiscalização da Agência Nacional de Mineração, não foi para indenizar nada, né? Então, mas existe essa possibilidade, sim. Então, seria possível, por exemplo, o ingresso de uma ação só com o objetivo de prevenção? Isso. Também. Então, precisaria necessariamente... A prevenção, por exemplo, para mim, é um tema muito caro porque eu lido com a prevenção em desastres, né? E é o que eu estou tentando trazer para o direito dos desastres, que não tem. processo estrutural para os desastres. Como que eu vou aplicar isso? Porque em desastres o que mais tem é só compensação. 99% é compensação. Esse é o problema do nosso país. Por quê? Não a verba que é destinada a desastres é destinada para indenizar as vítimas, as casas destruídas. Não é para prevenir. Tanto que as pessoas... Acontece tudo, vocês vão ver. elas vão lá e vão fazer a casa no mesmo lugar onde desmoronou. Por quê? Porque não tem política pública para tirar essas pessoas com moradia decente. Então, veja, é um problema estrutural de moradia ali. Recife, que aconteceu, Minas, Petrópolis, de novo, né? Depois de 2011, de novo o desastre. E que, veja lá, quanto que Petrópolis gastou no Natal, na festinha de Natal deles? Eles gastaram um absurdo e não teve investimento no ano passado nenhum em prevenção para enchente. Então, assim, falta prioridade. Falta prioridade e aí, sim, o Poder Judiciário deve intervir, sim, para prevenir. Dentro do dia de desastres, a gente tem os princípios da prevenção e da precaução também. Não é só no ambiental. E, portanto, isso é importante aqui de aplicar. E aí, a minha ideia é trazer o processo estrutural sobre a perspectiva da prevenção, não confundindo com a prospectividade, né? Que a prospectividade eu quero mudar para o futuro, algo não, mas aqui eu quero prevenir para a pessoa não morrer amanhã. Estou preocupado com isso, que vai desmoronar daqui a pouco ali, com a chuva, né? Então, essa é a ideia do processo estrutural para o desastre que eu estou tentando trazer. Mais dúvidas aí? O Edilson falou da indicação bibliográfica que está auxiliando bastante ele a escrever a dissertação no mestrado. Ah, que interessante. Ele está fazendo o mestrado na mesma área, né? Processos estruturais e intervenção judicial em políticas públicas. Maravilha, Edilson. Estamos no mesmo time aí. O Edilson está na minha banca de qualificação, o Edilson Vitorelli. Então, sabe que o cara é bom, né? Então, o cara, assim, dos estruturais hoje é a referência mesmo e o livro dele é ótimo. Mesmo para quem não sabe nada, tá? Você pegar o livro dele e você vai entender porque ele traz casos práticos. Assim, a cada duas páginas tem um caso prático. É impressionante. E é muito bom. A leitura flui bem. Então, se quiser aprender mais, é muito bom. É isso aí. Muito bom. O pessoal elogiou bastante aqui. Na realidade, assim, esses eventos realizados, né, pela nossa comissão tem o objetivo também de atualizar porque são temas recentes, atuais, alterações que vão sendo feitas o tempo inteiro, né? E advogado tem que estar sempre se atualizando. Se a gente não pesquisar, não estudar, a gente acaba ficando para trás. Então, esse é o objetivo, né? Obviamente que é um tema extremamente profundo, né? Que a gente poderia ficar trabalhando aqui com ele diversas horas, mas oportunidades não faltarão, sem dúvida, né, de tratar desse tema e de tantos outros que o doutor Jean tem aí possibilidade de nos auxiliar com bastante conhecimento. E, mais uma vez, gostaria de agradecer ao doutor Jean por ter aceito o convite, né? É até estranho falar do doutor Jean, né? Essas formalidades todas. Ainda bem que essa gestão... Corta a formalidade. Corta essa. É, então. Essa gestão é a gestão de quebrar protocolos, né? A gente fala isso em todos os eventos e a gente procura trabalhar de uma maneira bem informal mesmo, até para que isso deixe todos os envolvidos aí mais à vontade e para que a gente consiga ter uma construção mais produtiva. Então, novamente, agradeço, né, ao professor Jean por todo o auxílio, por toda a exposição, depois também, né, se você puder disponibilizar o material dos slides, a gente coloca lá no nosso Instagram ou então também podemos disponibilizar para quem tiver interesse por meio do e-mail, né? Enfim. Mas para ter aí um acesso, essa gravação também fica disponível. Então, mais uma vez, Jean, muito obrigada. Nossa, esclareceu muito. Agora eu consigo entender um pouco melhor sobre o que é o processo estrutural que a gente conversava tanto, né? E, de verdade, gostaria muito de agradecer por toda essa exposição superinteressante e um futuro de bastante trabalho para todos nós advogados, viu? Porque a gente vai ter que estudar muito esse tema ainda e para os juízes também, né? Para o Poder Judiciário como um todo também, né, Jean? Eu estou deixando... Primeiro eu queria agradecer, Renata, o seu convite. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz de ter muita gente aqui interessada no tema. O nosso papel é esse, assim, a gente brinca, né? Quem tem a turminha dos estruturais, né? Que eu tenho amigos... Agora eu fiz amigos com esses congressos, a gente fez amigos no Recife, em vários estados, no Sul principalmente, tem uma escola ali gigantesca com muita gente estudando estruturais. Então, a gente está tentando difundir isso o máximo possível, né? Então, eu queria agradecer, obrigado mesmo, adorei. Eu estou deixando o meu contato, quem quiser ter contato, o meu e-mail está no chat e também o Instagram, se quiser ali seguir, também eu respondo ali dúvidas se tiver e fico à disposição. Deixei aí, Renan, se isso está aí no e-mail, no chat. Tanto o Instagram quanto o e-mail, né? Se quiser adicionar, aproveita para manter o contato, o Edilson estava pedindo e você já tinha enviado, está aqui então, ele já viu. O Rogério está agradecendo aqui a nós dois pelo evento. Obrigada, Rogério, pela participação. Professor também, nosso colega aqui, prestigiando o evento. Muito obrigada. Bom, então, muito obrigada pela última vez, prometo que não vou mais agradecer, Jean, por toda a exposição realizada. Agradeço a todos os presentes pelo interesse, pelas dúvidas. Continuamos lá à disposição via Instagram, pela comissão. Quem quiser adicionar também o professor Jean, fica à vontade. É um bom meio de comunicação para vocês saberem dos nossos próximos eventos e das nossas próximas atividades da comissão. Muito obrigada a todos. Tenham uma excelente noite e até o próximo evento. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.